Oh oh, eu quero lá piseira pra escrever o que eu sinto Eu quero lá piseira pra escrever o que eu sou um vencedor Eu quero uma borracha pra apagar esses reis do meu redor Eu vejo rancor, eu sinto a voz dessas tias na minha larga É mais um dia, tenho que aprender a ser ágil Mas o certo é não depender de ninguém Tenho que lutar pro meu bem, realizar os meus sonhos, chegar mais além Sofrimento é uma etapa, às vezes é uma escola Que me ensina certo e errado Errado e o certo, me esclarece tudo Saio convicto, sensibilizado Apesar da frustração, uma nerd a viver ao lado A vida ensinou-me que alguns dias são falsos e outros verdadeiros Peço a Deus pra proteger os meus parceiros Quero lá piseira pra escrever o que eu sou um vencedor Eu quero uma borracha pra apagar esses reis do meu redor Eu vejo rancor, eu sinto a voz dessas tias na minha larga Eu não quero me sentir perdido no tempo e no espaço Na derrota, no fracasso, na história e na glória Tu és do tamanho dos seus sonhos Os sonhos não levam a tua vida na deriva Faz o certo, como diz o Sandkid Quando não tens o que queres, a vida parece ruim A frustração, uma nerd a falar por ti As pessoas não compreendem o embate que eu invento Minimiza o sofrimento, equilibrar a minha vida Trazer rima e simpatia, pôr comida na mesa Eu quero aprender a sorrir por cima da dor Eliminar o rancor, fazer tudo por amor Nada sério pra escrever que eu sou um vencedor Eu quero uma borracha pra apagar esses reis do meu redor Eu vejo rancor, eu sinto a voz dessas tias na minha larga Acredito sempre, manega Os dias só se realizam quando completamos nossos sonhos O homem é como uma árvore Nasce, cresce e morre Descansa em paz, action, nigga Darzy, Fifi, alemão Restem pima, nigga É mais um dia Pensem nisso Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz